Oi, meu nome é Elisa Bloca, sou personal style. Pra quem não me conhece, não me segue nas redes sociais. Tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal style. Muita coisa legal, não dá pra perceber. E lenços e pachiminas e cachecóis, enfim, complementos que ajudam a nos aquecer e dar aquele toque super especial de estilo. Aqui sabe aquele toque assim, que quando a gente olha uma produção, olha uma pessoa vestindo, a gente pensa Essa pessoa se preocupa com o estilo. Então, vou mostrar algumas ideias, algumas inspirações super fáceis pra vocês adotarem, desde já, com os lenços, pachiminas, cachecóis que vocês têm em casa. Lembrando que são dicas pra meninas que moram tanto aqui no sul, onde o inverno é bem rigoroso, quanto em cidades onde não fazem tanto frio. Nós temos opções de lenços mais fininhos, que não esquentam muito, mas que dão aquele toque super especial. Acompanha aí. Pra me auxiliar nessa, enfim, nesse vídeo, eu trouxe aqui um pequeno arsenal de lenços, cachecóis, enfim, pachiminas, mais leves, mais grossas, pra conseguir mostrar pra vocês o quanto é fácil a gente realmente colocar essas peças na nossa produção. Então, eu vou começar com as peças mais fininhas. Aliás, é, com as peças mais fininhas. Eu vou precisar, no decorrer do vídeo, trocar de blusa, porque algumas blusas eu vou utilizar com essa gola, e outras eu preciso usar com uma blusa sem gola. Então, vocês vão perceber a diferença disso. Deixa eu colocar isso aqui aqui, porque isso aqui tá quase caindo. Daqui a pouco vai dar uma videocassetada aqui, vai cair até computador no chão. Então, deixa eu mostrar, essa aqui é uma dica que eu acho muito bacana, principalmente pras meninas que moram aqui no sul, que é onde faz bastante frio, de usar um lencinho com os tricôs de gola. Vocês sabem que essas golas aqui, a gente tem opções de golas, tanto mais justas, né, aquela gola mais grudadinha no pescoço, quanto essas aqui que são mais soltinhas. Quando a gola é assim, mais soltinha, que na verdade é a minha preferência, porque eu não consigo com aquela gola muito grande e justa no meu pescoço, me dá uma sensação de claustrofobia. Eu não consigo ficar muito tempo assim. Então, uma ideia bem legal, que a gente pode, inclusive, que fica muito, muito lindo, é colocar um lencinho ou por dentro da gola ou por fora da gola. E assim a gente vai ajustar essa gola um pouco mais. Então, ó, a gente bota aqui. O que eu fiz aqui? Esse aqui é um lencinho quadrado, tá? Inclusive, eu já mostrei por aqui meus lenços. Eu já fiz um vídeo bem parecido com ele por aqui, mas é bem antigo, ó. Ele é quadrado, dobrei assim ele no meio, mais uma vez, assim, e aí eu vou enrolando até ele ficar, ó, uma tripinha. Coloca ele aqui por dentro. Essa aqui é uma maneira de usar que, claro, o lenço vai ficar mais ajustado no nosso pescoço. A gente pode dar uma soltadinha pra ele não ficar tão justo como eu tinha colocado. E, ó, então eu fiquei aqui com a minha gola do blusão sobreposta a um lenço mais coloridinho. Então, isso é uma ideia, inclusive, quando a gente tá com uma roupa mais básica, como essa minha blusa, que é um tom neutro, super sóbrio, A gente coloca um lenço assim, que é mais coloridinho, mais engraçadinho, cheio de sapatinho, esse aqui, inclusive. E olha como fica legal, olha como fica bacana. E é super simples de fazer. A outra ideia é usar essa mesma dica, porém, por fora da gola. Tem um espelho lá no fundo da sala, é nele que eu tô... É, esse lenço aqui vai ser curto, na verdade. Não vai aparecer. Teria que ser um lenço um pouquinho maior. Fala de gravação, ó. Viu? A pessoa não peça as coisas antes de passar aqui. Ele fica aqui pra você. Eu achei que esse aqui dava. Bom, mas enfim. A ideia é essa, a ideia era ficar um nozinho pra frente. Mas olhem como já dá, já cria um efeito, como se esse lenço fosse um colar. Se o lenço fosse um pouquinho maior e eu conseguisse dar um nozinho pra frente, o nozinho poderia ficar na frente, aqui, ó, caidinho. Fica super charmoso. Eu vou colocar uma imagem aqui do lado, pra vocês conseguirem se inspirar. Fica muito legal. Mas olha como só com detalhe, assim, já fica um toquezinho especial. Fica diferente, já, uma produção. Não é simplesmente a gola do blusão ali aquecendo. Já fica um toque mais divertido no look. Bom, a próxima maneira de usar lenços no look é uma maneira super simples, mas eu acho que não custa a gente lembrar. Afinal, às vezes a gente tem essas peças no armário, esses complementos, e acaba não usando, né? Então, esse aqui é um lenço, ó. Como vocês podem perceber, bem fininho. É bem leve e bem comprido, ó. Ele é... O tecido dele é, assim, todo amassadinho. Então, o que eu vou fazer? Eu peguei aqui um tricô sem gola. É uma golinha redonda, mais sequinha. E, claro, eu poderia estar usando aqui uma camiseta, uma t-shirt, uma regata, enfim, qualquer outro tipo de blusa. Mas eu coloquei, claro, uma blusa de mão comprida, porque aqui tá mais friozinho. E o que que nós vamos fazer? Simplesmente, uma coisa mais simples, mais fácil do mundo, é enrolar. Enrolar, enrolar, enrolar. No pescoço. E bota lá pra trás e dá pra um olhinho. Um olhinho bem simples. E aí, já criamos uma gola, né? Desse look e damos um toque de cor nele. Então, olha como fica legal. Simples, fácil, prático. E a gente consegue mudar a carinha lá daquela roupa tão básica. Básica quanto esse blusão super neutro. Mas, enfim, é realmente uma opção um pouco mais básica. E já quem mora aqui nas cidades de mais frio, como no Rio Grande do Sul, a gente precisa muito de cachecossos, acessórios que nos aquecem tanto. Então, uma ideia é simplesmente enrolar muitas vezes. Eu, como não gosto de usar gola, uso muito cachecol, pashmina enrolado no pescoço. Porque faz frio e faz a diferença realmente pra esquentar. O que a gente precisa cuidar quando a gente usa esse tipo de cachecol ou de pashmina muito enrolado aqui nessa região, que fica volume? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Como fica muito volume, acaba brigando as informações. E aí, eu vou exemplificar de uma maneira muito clara, mostrando. Ó, o que que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, a pashmina, né, o cachecol, mais esses pomponzinhos aqui, eu já peguei esse aqui de propósito, mas também pode ser um modelinho mais fino. Se eu soltar mais fino ou sem acessórios, né, sem... Se eu soltar o cabelo, vocês percebem que fica cabelo, cachecol, fica muita informação. Então, quanto mais clean for o nosso visual, quando a gente coloca esse acessório com tanto volume aqui nessa região, melhor. Então, sempre que possível, usar eles com o cabelo preso. Uma maneira muito simples de acabar com aquele volume do cabelo. Prender. Ah, mas Lisa, se eu prendo o cabelo, eu vou passar frio na orelha. Vai, vai passar frio na orelha. Eu uso protetor de orelha, tá? Mas eu sei que tem muita gente que não usa. Então, o que que a gente faz? A gente coloca o cachecol e prende o cabelo com ele mesmo. Ó, daí a orelha fica presinha, ó. A gente coloca ele e o cabelo fica preso nele mesmo. Evita aquele, mais aquele volume do cabelo que vai interferir aí no nosso visual final. Aí, outro detalhe muito importante quando nós usamos um cachecol assim, tão grande, é cuidar o tamanho do brinco. Se eu colocar aqui um brinco comprido, com volume alongado, vocês imaginam que eu vou tá mexendo a cabeça, mexendo no cabelo, enfim, e aquele brinco aqui prendendo no cachecol. O brinco vai acabar, a pontinha dele vai acabar prendendo aqui na linha, vai puxar frio, vai causar um incômodo, sem contar que vai ficar uma poluição visual. Então, é muito importante a gente lembrar de sempre colocar um brinco menor, um brinco mais discreto, um brinco que não tenha volume, que não tenha movimento. Esse aqui é um brinquinho, ó, é o máximo que eu consigo usar com cachecol, com volume. Porque ele é um pouquinho caidinho, ó, mas ele não chega a pegar no cachecol e não fica aquela coisa aqui, sabe? Parado aqui, aqueles dois brincos aqui compridos, longos, que fica muito feio, fica na verdade um visual muito poluído. Então, o ideal é usar no máximo um brinquinho, aqueles presinhos assim, localizados, que não ficam caindo. Ou se vai usar um caidinho, no máximo um caidinho assim, ó. Que tenha um pouco movimento e que não seja comprido o suficiente pra ficar parado aqui, encostado no nosso cachecol. Que fica realmente um visual muito, muito carregado. Não fica muito chique. Aí, depois do cachecol, nós temos a opção também das pachiminas, que eu sou apaixonada. Sou fã, muito fã, que são essas aqui, que são as super pachiminas, mas, ó, são mais compridas, são mais largas e que a gente consegue usar, sabe como? Simplesmente jogando assim no corpo, ó. Então, a gente joga como se fosse, como se tivesse enroladinho num cobertor. Gente, isso aqui no inverno não tem coisa melhor. Porque a gente coloca um casaco aqui por cima, sai na rua. Quando chega nos ambientes, tira o casaco e fica super charmosa com essa pachimina jogada nos ombros. Eu acho que dá um movimento, dá um charme, dá um toque assim tão feminino pra produção e tão simples, porque é simplesmente uma pachimina jogada nos ombros. E a gente pode usar ela também assim. Eu vou tirar o microfone. A gente pode usar ela também assim. A gente joga ela aqui. Então, fica já esse drapeado aqui na frente, ó, fica bem fechadinho e super quentinha. Essa é uma maneira também que a gente tende a sair na rua e proteger bem o pescoço, nesse caso. Eu jogo o casaco aqui por cima, fica muito, muito, muito quente. Eu, inclusive, gosto de pegar essa parte de baixo que fica solta e passar pra cá, ó. Gente, fica muito quentinha essa região. Então, a região do peito, assim, a gente precisa aquecer bem, né? Então, a gente coloca aqui e fica super aquecido. Ela faz essa composição, assim, essa sobreposição, na verdade, de pachimina e fica super aquecido. Conseguiram ouvir o que eu falei? Eu tive que tirar o microfone pra não dar barulho, mas esqueci também e fiquei conversando, conversando e explicando. Mas, enfim, eu acredito que sim. Espero que sim. Então, meninas, gostaram dessas dicas super simples, com pachimina, com lenços? Eu espero que sim. Eu falei que hoje o vídeo ia ser bem simples, né? Umas diquinhas bem fáceis pra gente usar, realmente, com as peças que a gente já tem em casa, colocar em uso. E lembrando que a dica que eu passei do cachecol pode ser usada também com aquelas pachiminas um pouco mais finas, mas que aquecem também. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica simples, fácil e rápida e prática. Se gostaram, dê um like, compartilhe com as amigas e não se esqueça de se inscrever no canal. Eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial.